Olá pessoal, estamos aqui então na Casa Concurseiro para fazer a correção do nosso simulado na parte de Direito Administrativo. Vamos à questão de número 21. Questão 21 trata do conceito, então, em estrutura da administração pública e pede para que seja marcada a alternativa correta. Letra A. As empresas públicas e os órgãos da administração direta possuem personalidade jurídica própria e autonomia administrativa. Está errado porque órgão não possui personalidade jurídica. Letra B de Brasil. As fundações públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público com fins lucrativos. Está errado porque fundação pública não pode ter finalidade lucrativa. Letra C de Canadá. As agências reguladoras celebram um contrato de gestão e possuem poder de polícia. Está errado porque as agências reguladoras elas nascem da criação pela lei. Ou seja, a lei cria elas, não é de um contrato de gestão. Portanto, risquem a palavra contrato de gestão porque o surgimento dessa agência reguladora é da lei. Letra D de Dinamarca. As agências executivas são criadas por lei. Está errado porque elas nascem, as agências executivas, elas nascem de um contrato, contrato de gestão, e depois esse contrato de gestão será perfectibilizado através de um decreto. Letra E de Equador. As sociedades de economia mista são dotadas de personalidade jurídica de direito privado com criação autorizada em lei para a exploração da atividade econômica. Está correta a letra E de Equador, é o que corresponde ao comando constitucional, hoje da Constituição Federal de 88, e, portanto, questão número 21, letra E. Próxima questão, questão número 22. Tem como assunto o ato administrativo. Diz assim, referente aos atos administrativos, marque a alternativa incorreta. Letra A de América. Quanto à formação do ato, podem ser classificados em simples, composto e complexo. Corretíssimo o nosso conceito quanto à formação que nós temos, portanto, a letra A não é a incorreta. Letra B. Quanto ao alcance, são classificados em atos de império ou gestão. Está errado porque o alcance é o alcance interno ou o alcance externo. Portanto, a letra B está errada porque quando eu falo em alcance, é o alcance interno, no caso internamente, ou o externo para os particulares. Quando nós falamos em atos de império e atos de gestão, nós estamos falando quanto ao seu objeto. Então, aqui está o erro. Letra C de Canadá. Quanto aos destinatários, são classificados em individuais e gerais. Está correto. E letra D de Dinamarca. Quanto ao regramento, são classificados em vinculados ou discricionários. Também está correto. E letra E de Equador. Edital e regulamento são formas de atos gerais. Ou seja, são atos vinculados aos destinatários. Quanto aos destinatários, realmente, então, edital e regulamentos são atos gerais e não individuais. Portanto, letra E está correto. E a alternativa incorreta da questão, letra B. B de Brasil. Próxima questão, questão de número 23. Tem como assunto a Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal. Diante das disposições da Lei 9784, barra 99, que regula o processo administrativo federal, marque a alternativa incorreta dois pontos. Letra A de América. Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Está correta a letra A porque corresponde à redação do artigo 13 da nossa lei. Mas a questão está pedindo a alternativa incorreta. Letra B de Brasil. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Está correta hoje a redação que nós temos do parágrafo 3º do artigo 14 da nossa lei. Letra C de Canadá. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Está correta hoje a regra que nós temos entabulada no artigo 17 da nossa lei. Letra D de Dinamarca. O ato de delegação é anulável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Não. Hoje o que nós temos é que esse ato de delegação pode ser revogado a qualquer tempo pela autoridade delegante e encontra um fundamento legal, um fundamento jurídico no artigo 14, parágrafo 2º. Então o que está de errado ali não é o termo anulável, mas sim revogável. Revogação por oportunidade e conveniência. Quando eu falo em anulação é porque tem um defeito no ato. Portanto, letra D de Dinamarca é a alternativa incorreta. Vamos à última alternativa, letra E de Equador. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, vírgula, sem efeito suspensivo. Está corretíssimo. É o que nós temos hoje na regra entabulada do artigo 21 da nossa lei. Portanto, meus queridos, para a questão de número 23, a alternativa incorreta é a letra D de Dinamarca. Próxima questão, questão de número 24, trata sobre o assunto da lei 8666 de 93. Então, sobre licitações, marca a alternativa incorreta, dois pontos. Letra A de América. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratados com terceiros serão necessariamente precedidas de licitação, vírgula, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Está correta a afirmativa? Hoje, até obedecendo um comando constitucional que nós temos do artigo 37, isso corresponde ao artigo 2º da lei 8666. Portanto, está correta. A obrigatoriedade de fazer licitação, salvo em alguns casos especificados em lei. Letra B de Brasil. É inexigível a licitação para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. Pendo a verdade, não é inexigível como fala a letra B, uma vez que essa regra está lá no nosso artigo 24, inciso 19 da nossa lei, portanto é uma espécie de licitação dispensável. Sendo assim, a letra B é a alternativa incorreta. Mas vamos analisar as demais assertivas? Letra C de Canadá. Configura-se execução indireta quando o órgão ou entidade contrata com terceiros sob regime de empreitada por preço global, quando contrata a execução de obra ou do serviço por preço certo e total. Está correto, nada mais é, do que a conjunção do artigo 6º, inciso 8º, à linha A de América. Portanto, está correto essa modalidade de execução indireta. Letra D de Dinamarca. Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço ou o complexo de obras ou serviços objeto da listação, elaborado com base nas indicações de estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Nada mais é, do que o conceito de projeto básico que eu tenho lá no meu artigo 6º, inciso 9º da lei 8666, e, portanto, está correto. Última alternativa, letra E de Equador. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação da exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio, do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo sindicato, federação ou confederação padronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Toda essa assertiva nada mais é, nada mais é, do que a redação do inciso 1º do artigo 25 da nossa lei, e, portanto, está correto. Sendo assim, meus queridos, a questão de número 24 tem como alternativa correta a letra B, B de Brasil. Vamos à última questão de direito administrativo, a questão de número 25, que trata sobre a Lei 10.520, barra 2002, que é a lei que fala sobre o nosso pregão. Marque a alternativa incorreta, dois pontos. Letra A de América. Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos, de tecnologia, da informação, nos termos de regulamentação específica. Está correto, é o que nós temos lá no nosso artigo 2º, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, se não me falo em memória, da nossa legislação. Ou seja, a nossa lei permite que o pregão seja realizado na forma eletrônica. Letra B de Brasil. Na fase preparatória do pregão, a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por ina de implemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento. Nada mais, nada menos do que o inciso 1º do artigo 3º, inciso que inaugura, tecnicamente, esta fase chamada fase preparatória. Porque depois nós teremos uma outra fase, chamada fase externa. Está correta a letra B. Vamos à letra C de Canadá. A fase interna do pregão será iniciada com a convocação dos interessados, devendo constar do aviso a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital. Bem, na verdade, isso não corresponde à fase interna. Bem, na verdade, também, fase interna não é aceita pela Banca FCC. A Banca FCC entende fase preparatória e fase externa. Na fase externa, efetivamente, eu vou ter a convocação dos interessados e também vou indicar aonde está disponível o edital para que a pessoa tire xerox assim querendo. Então, o conceito técnico da letra C é da fase externa e nós temos aqui a conjugação, então, dos incisos 1º e 2º do artigo 4º da nossa lei. Portanto, letra C está errada. Letra D de Dinamarca. No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. Perfeitamente correto. Hoje, a redação que nós temos do parágrafo 2º do artigo 3º da nossa lei. E, por fim, letra E de Equador. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta para a verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Essa é a grande característica que nós temos hoje no nosso pregão, que é a inversão das fases. Primeiro, eu verifico a melhor proposta e depois, o vencedor da melhor proposta, eu vou abrir o segundo envelope para saber se ele tem a habilitação jurídica, técnica, fiscal e trabalhista suficiente para celebrarmos um contrato com ele. Para isso, então, eu tenho um amparo jurídico lá da fase externa do artigo 4º, inciso 7º da nossa... 7º, não. 7º, inciso 12 da nossa legislação. Artigo 4º, inciso 12 da nossa legislação. Portanto, meus queridos, questão de número 25, letra C de Canadá, é a alternativa incorreta. Encerramos aqui os comentários, então, da nossa parte de direito administrativo. Desejo a vocês bons estudos nessa reta final, uma boa prova, e aí a aprovação estará no caminho de todos. Até mais!